Escuta, chega de falar um pouquinho de trabalho, né? Tem que sair que eu vou ver o show aí. Ah, o Marcelo me chamou pra ir ao show com ele. Deve ser esse, né? Pra ir com ele pra Cíntia. Ah, tudo bem. Ótimo. A gente vai se encontrar lá no teatro, então. Claro que tu vai fazer. Bota os negócios de fora e... Vai lá, vai. Rebola direitinho, viu, meu? Vai lá, vai. Quero, caralho, coelho, coelho que eu quero fazer. Vá lá... Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos ter uma conversa, só nós dois, Cristiano. Oh, me perdoe, me desculpe, sim, pelo amor de Deus, desculpe, eu me enganei, eu julguei que fosse uma outra pessoa, por favor, eu fiz. Casa cheia, viu? Vende todos os ingressos, tem até cadeira extra. Maravilha, Marília, vai ficar feliz. Presta atenção na cozinha, tem um lugar do lado da Rosana Reis, entendeu, né? Quando apagar a luz, você senta lá no lado dela, tá? Isso é incrível, hein? Não acredito. Não acredito. Obrigado. 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 Para o Teatro rebolado. Uma pedreche para fazer farol e destilar de braço grado. Cuidado. Você está sabendo quem eu sou, não está? Eu sou o pai do Gastão. O rapaz que foi assassinado. Lembra dele? Enquanto isso, o assassino está aí. Livre, gozando a vida, se divertindo. E meu filho está lá, enterrado, morto. Mas isso agora acabou. Acabou! Acho que aqui é o fim da linha.